Olá pessoas! Olha eu aqui mais uma vez para fazer a colheita do cacau e mostrar para vocês aqui o meu quintal cheio de frutinhas boas. Vou tentar mais uma vez fazer a fermentação e processar as nibs do cacau para poder comer. Então segue aí o vídeo e me acompanhe aqui na colheita. Olha, tem vários, 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 vários. Aqui, aqui, aqui. A gente vai colher tudo e eu vou mostrar para vocês e depois eu mostro a fermentação. Deixe seu like, curtido, gostei, se inscreva no canal, deixe um comentário me incentivando ou agradecendo ou elogiando o vídeo. Qualquer comentário, pode até ser um emoji, já me ajuda a modificar lá os algoritmos do Google para que o meu vídeo possa ficar bem famoso e bem divulgado. Tchau! E aí E aí E aí Olha esse que grandão Que grandão Que grandão Ai Só que Dá muito trabalho Olha Vovô Vovô Olha aqui